De volta com o TVC agora desta quarta-feira, agradecendo sempre a sua audiência e a sua participação também. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque parece que hoje tem feira e é lá que está o nosso repórter Emerson William. Bom dia novamente, qual o destaque aí, Emerson? Vai ter feira? Bom dia, Israel, novamente. Sim, a resposta é sim. Hoje tem feira central, vai estar aberta normalmente, tá? Então aí é uma boa opção de lazer para o Três Lagoense, para encerrar esse feriadão aí do Dia do Trabalhador com chave de ouro. E tem atrações especiais, viu Israel? Sobre isso eu vou conversar com a presidente da Associação dos Ferentes aqui de Três Lagoas, a Aline Salviano, que vai falar para a gente a respeito dessa programação. Aline, inicialmente, qual o horário que vai estar aberta a feira hoje e conta para a gente se vai estar aberta a sua praça de alimentação ou vai estar aberta a praça e o Hortifruti? Fala para a gente. Oi, bom dia, pessoal. Então, hoje a feira vai ter a abertura às 16 horas, que é o horário normal de abertura, e vai até às 22. Temos o setor da praça de alimentação toda aberta hoje, o Hortifruti, até todo mundo aberto, então dá para o pessoal vir garantir o seu legume, a sua carne, o seu peixe, o seu artesanato, até todo mundo aberto hoje. Legal, e tem atração especial aí, né, Aline? Diz que eles são os queridinhos aí da feira, não é mesmo? Fala para a gente quem são. Verdade. Hoje vai ter Vinícius e Juliano, às 19 horas, um show que todo mundo aqui da feira ama, todos os nossos clientes, eles já são aqui da região e fazem maior sucesso entre os feirantes. Certo, Aline. Obrigado. Já emendando, vocês estão preparando uma programação aí especial para a Semana das Mães, né? Você pode dar uma adiantada para a gente do que vai ser, do que vocês estão organizando aqui? Sim, sim. Ó, a semana que vem, a partir da segunda-feira, segunda, quarta, sexta e sábado, vai ter todos os dias, desses dias que eu avisei agora, show especial aqui na praça de alimentação e todas as mães presentes nos dias que comprarem, que tanto na praça de alimentação, quanto no setor do hortifruti, vai ganhar um cuponzinho para concorrer a brindes, tanto que é da praça de alimentação, os brindes, quanto do setor do hortifruti e de lojas parceiras de fora da feira, que estão nos ajudando a fazer esse momento, tornar esse momento bem especial para as mães. Legal, e vai ter também exposição de artesanato aqui, pelo que eu fiquei sabendo, né? Sim, sim, na sexta-feira vai ter exposição de artesanato aqui na frente da feira, que assim, vai estar tudo especial, hoje nós estamos preparando para trazer a mãe treslagoense e a mãe que estiver passeando aqui na região para prestigiar e sair daqui muito feliz, porque eu tenho certeza que vai agradar todo mundo, tanto o artesanato ali fora, as flores e os brindes que vão estar sendo sorteados aqui, inclusive até eu estou louca para ganhar um que eu vi ali muito especial. Legal, Aline, muito obrigado pelas informações. Então, só voltando a respeito do dia do trabalhador, feriado do dia do trabalhador, a feira vai estar funcionando normalmente, como a Aline explicou, e com o show especial aí da dupla Vinícius e Juliano, e as mães já fiquem atentas. Como a Aline já falou, na semana que vem tem programação especial aqui na feira. Então você pode convidar hortifruti, vem comprar suas frutas, suas verduras, seus legumes, pode almoçar ou jantar aqui também, dependendo do dia, e também na sexta-feira, comprar o presentinho para a mãe aqui na feira do artesanato que vai ter aqui na frente. Então, só coisa boa, só momentos bons aí para se viver com a mãe na semana que vem, e hoje também, no dia do trabalhador, aqui na feira central. Pessoal de Três Lagoas, pode estar comparecendo aqui, que vai estar muito bom. Israel, eu volto com vocês aos estúdios.